O período de empregos temporários já começou. O comércio já tem disponíveis mais de 4.800 vagas para este fim de ano. Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a remuneração média no varejo em 2014 deve ser de 1.025 reais. Isso equivale a 1,4% a mais que o mesmo período do ano passado, que era de 950 reais. As contratações para o trabalho temporário, que geralmente não exigem muita qualificação do candidato, costumam acontecer entre os meses de setembro, outubro e principalmente novembro. Bom, emprego temporário é uma ótima forma do cara se inserir no mercado de trabalho, aquele cara que está parado, né, ou porque é uma ótima forma do cara que ele está sem emprego nenhum, ele pode conseguir talvez ser efetivado, quem sabe, né. É uma oportunidade para quem está começando no emprego agora. Eu acho que é uma boa, é um bom para ajudar quem está necessitado no momento. De repente a gente pensar a temporada, daqui a três meses acaba, mas pode ser efetivado, então acho que vale a pena. Como elas precisam desse serviço, qualquer valor que os donos estão pagando, elas vão trabalhar por aquilo, porque elas precisam daquele dinheiro. Então eu acho que é isso, que diminui o custo da mão de obra, deixa uma mão de obra barata. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu estou grávida no momento. Então emprego temporário, no meu caso, é uma coisa que salva, porque quando você está grávida ninguém emprega. Então eu acho ótimo, eu acho que é uma boa oportunidade, inclusive para pessoas que estão de férias e tudo, porque dinheiro é uma coisa que a gente, infelizmente, é importante. A boa notícia é que, segundo especialistas, cerca de 15% dos empregados temporários acabam sendo contratados. No Revista da Cidade, você vai saber o que é preciso fazer para concorrer a uma dessas vagas. E para falar sobre esse assunto, no Revista da Cidade de hoje, estamos recebendo Marcos Abreu, que é diretor jurídico da CERTEM, Associação Brasileira do Trabalho Temporário e também presidente da Employer. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo à Revista. Obrigado. Está aí uma oportunidade realmente importante para as pessoas que estão sem emprego, não só pela efetivação, mas também pela conquista da experiência, já que quando a gente coloca um currículo no mercado, algumas empresas realmente fazem disso um pré-requisito, que a pessoa já tenha trabalhado antes. Então, essa oportunidade também pode ajudar essas pessoas que estão querendo um primeiro emprego, né? O trabalho temporário, como é um trabalho de curtíssima duração, as exigências e os requisitos para a contratação são mais leves. E quem está de olho nessas vagas de trabalho temporário, tem que atentar para que tipo de detalhe? Bom, normalmente quem aceita o trabalho temporário são as pessoas mais jovens, né? Que têm um tempo disponível ou temporariamente estão desempregados. Tá. O que eles devem observar é que o trabalho temporário tem que ser legal. E para ser legal, ele precisa estar registrado aqui na carteira de trabalho. Então, se não tiver o registro de preferência na parte frontal, não é trabalho temporário legal, é o trabalho informal. Então, atentar para a informalidade, né? Esse é o detalhe, né? Se não tiver o registro na carteira de trabalho, não é trabalho temporário legal, é trabalho informal. Mas existe diferença de onde é feito esse registro? Você falou na parte frontal da carteira? É porque no passado, deixa eu mostrar ali para eles, no passado havia simplesmente uma anotação aqui, ó, da condição de empregado temporário. Isso pode segurar assim que essa pessoa consegue mostrar. Era uma condição de empregado temporário. Tá. Agora, a associação está se posicionando e deixando claro que o trabalhador temporário é um empregado registrado com todos os direitos de um trabalhador permanente. Exceto as indenizações por conclusão do contrato, porque é um contrato que já tem uma previsibilidade de encerramento. Tá certo. Olha que dica importante que o Marcos acaba de passar para a gente. Tenho perguntas também do pessoal das ruas, que tem dúvidas também com relação ao trabalho temporário. Vamos conferir. Veja aí. Oi, meu nome é Adriano e eu gostaria de saber qual é a melhor maneira para se inscrever em vagas de emprego temporário. Boa pergunta. Olha, o emprego temporário legal é o previsto na Lei nº 6.019. Então, é preciso passar por uma agência credenciada pelo governo federal. Tá. O que a gente recomenda é cadastrar o currículo no site da associação. Uhum. Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Tá. Os interessados vão lá, se cadastram e as agências credenciadas usam esses dados para chamar o candidato. Mesmo assim, ele pode ir procurar diretamente as agências, né? As agências credenciadas pelo governo federal. E também, eventualmente, pode passar nas lojas, supermercado e também dizer que está disponível para uma vaga temporária. A gente pode ter esse ano uma queda no número de ofertas de vagas de trabalho temporário, por conta do comércio principalmente? A gente está vivendo um momento de instabilidade econômica, né? Um pouco de aumento da inflação acima do que a gente esperava. Isso pode também refletir na oferta de vagas temporárias? É, a oferta de vagas temporárias deste ano vai ser um pouquinho maior que a do ano passado. Maior. Pouquinho. Boa notícia. Um pouquinho. Um por cento. Mas já é um aumento, né? E dessas vagas, nós prevemos que uma média de 80 mil serão aqui do estado de São Paulo. Tá. Do estado. E dessas 80 mil, 15% vão virar empregados permanentes. Ah, isso é um dado muito importante que todo mundo tem que atentar. Vamos ver mais uma pergunta do pessoal das ruas? Veja aí. Oi, meu nome é Verônica. Eu quero saber qual a idade mínima para quem quer trabalhar numa vaga temporária. Qual é? A idade mínima para uma vaga temporária é a prevista para o trabalhador permanente. Porque o empregado temporário, ele passa temporariamente ao lado do empregado permanente e depois ele sai. Então, o normal é 18 anos, mas é possível contratar pessoas com 16 anos para o primeiro emprego para ser trabalhador temporário. Desde que não haja insalubridade e periculosidade. Nem trabalho noturno. Vamos lá ver a outra pergunta. Oi, meu nome é Thiago. Eu queria saber se o trabalhador temporário tem direito a receber comissão. Também boa pergunta, Thiago. Ô, Thiago, essa pergunta é boa. Thiago, o empregado temporário, ele tem que ter a mesma remuneração do empregado permanente ao qual ele vai estar ao lado. Se o empregado permanente tiver um sistema de remuneração de uma parte fixa e outra variável, o temporário também pode ter. Ele entra, então, nas mesmas regras que a CLT coloca para um funcionário permanente. Ele só tem um limite de prazo que é até três meses, prorrogável por mais três, que este ano o Ministério do Trabalho fez um gol ao ampliar o prazo temporário para nove meses. A gente agradece ao ministro e ao secretário Manuel Messias por esse avanço. E a única diferença entre o empregado permanente e o temporário é o prazo e as indenizações por termo do contrato, porque o contrato já tem uma previsibilidade, um limite para ser concluído. Tá. E quais são os segmentos da indústria ou do comércio que estão oferecendo o maior número de vagas para que as pessoas em casa já, de repente, já surjam com interesse? No Natal, como é comum, o comércio é o maior contratante de mandouba temporária. Porque o comércio vive muito de sazonalidade, né? Depende dos eventos. Então, ele é o maior contratante. A previsão da CNC é de que vão ser contratados 140 mil temporários legais em todo o Brasil. Tá. Tem mais uma pergunta do pessoal das ruas? Vamos conferir. Olá, meu nome é Etienne. Eu não gostei do trabalho. Eu posso desistir do emprego temporário no meio do contrato? De repente, ficar três meses num trabalho que você não gostou, pode ser um suplício. Primeiro, o contrato temporário tem um limite de até três meses. Ele pode ser muito menos. Ele depende do motivo que a empresa contratante tem para te contratar. Então, é possível, sim, você sair deste contrato antes do término sem ter que pagar a indenização. Certo. Agora, que dicas você daria para que as pessoas que vão conseguir uma vaga, que vão trabalhar temporariamente em alguma empresa, em algum comércio, consigam essa vaga de efetivação? O que eles podem fazer para se destacar entre os demais e conseguir esse trabalho? Bom, eu sempre recomendo o seguinte, que primeiro, ele não, ele imite o trabalhador permanente. Ele vai estar ao lado do trabalhador permanente e não pode ficar muito diferente, né? Precisa ter que entender os dogmas da empresa. Tá. Segundo, ele tem que ter certeza que ele quer esse trabalho permanente. Então, eu sugiro que ele olhe no espelho e pergunte, eu gosto desse trabalho? Eu gosto desse chefe? Em três meses é um bom test drive que dá para fazer. Eu gosto dessa turma, dessa galera, e por último, essa empresa, me interessa trabalhar nessa empresa, se ele passar por todos os frutos, ele chega no chefe e diz assim, eu quero me candidatar a uma vaga permanente nessa empresa porque eu adoro o que eu faço. Ah, legal. Bom, e claro que um funcionário motivado, proativo, né? Como esse que se mostra interessado na vaga, né? Já é visto com bons olhos pela chefia, sem dúvida nenhuma, né? Deixa eu agradecer aí, então, Marcos Abreu, que é diretor jurídico da CERTEM, da Associação Brasileira do Trabalho Temporário e também presidente da Employer, que esteve com a gente hoje dando essas dicas preciosas para quem quer um trabalho agora nesse final de ano, né? Então, vamos colocar aí o currículo na praça, com certeza vai funcionar. Obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigado. Eu dou de bom. Obrigada. Até uma próxima aqui no Revista.